Oi pessoal, tudo bem? Que saudades de gravar um vídeo e falar com vocês. Eu tô aqui na rodoviária, tô indo pra São Paulo tirar uns dias, que a reforma lá tá muito louca, gente. Olha, tá parado, parou de novo, e eu vou pra São Paulo, meu filho vai se formar, e a gente alugou um Airbnb, e eu vou mostrar pra vocês onde eu vou ficar, tá? Então, olha, sem demora, vou pegar o ônibus e vamos lá. Subindo a serra. Gente, eu tô aqui na Paulista! Olha! Cheguei ali, ó, no metrô. Vambora! Olha! Pessoal, tô entrando aqui, no apartamento do Airbnb, vamos ver como é que é lá dentro. Olha! Aqui é a sala, vou dar um giro assim pra vocês verem. Ó! Tudo isso é a sala. Aqui, eu vou mostrar pra vocês a vista que tem, gente, olha. Que coisa linda, não me aproximar se vocês conseguem ver, tá vendo? Que coisa linda esse apartamento, ó. Não pode ter medo de alugar, né, Airbnb, hein? Vamos ver pra cá, ó. Ó, aqui é a cozinha. Olha, eu vou fazer uns videozinhos aqui nessa cozinha pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Pra vocês verem. Aqui é a... É que eu quero aparecer, né? Então, ó, aquela lavanderia. Ó, que legal. E aqui também tem um banheirinho. Não sei se dá pra ver. Assim, né? Ó. Tá? Aí, vamos lá. E aí, agora, vou mostrar os quartos. É bem legal. A gente tá gostando. Tamo curtindo. Eu tô contente porque... Tava sem videozinho o canal, né? E aí, agora a gente vai fazer bastante videozinho. Vou aproveitar que tamo aqui em São Paulo. Olha esse banheirinho aqui. É o banheirinho social. Tá? Deixa eu mostrar assim. É o banheirinho social. E pra cá É a parte íntima do apartamento. Ó, vem ver. Aqui é o quarto. Aqui é o quarto do casal. Aquela moça ali é a minha protegida queridinha. Tá? É a noiva do meu filho que vai se formar. É ela. Só que ela é muito linda pra aparecer. Vocês vão ficar. Ó. Aqui é o banheirinho do casal, ó. Aí tem duas piazinhas. E aqui tem dois chuveiros. Deixa eu dar pra ver aqui. Acho que deu. Agora vamos ver o outro. Aqui tem um armário. Aqui, ó. Aqui tem outro banheiro. Mais um banheirinho. Deixa eu virar assim. Mais um banheirinho. É o mesmo decoração daquele lá. Ai, gente. Vocês sabem que eu sou atrapalhada, né? Faço tudo sozinha. Não sei se vocês sabem. Que eu faço no vídeo. Eu faço tudo sozinha, né? Eu gravo. Eu edito. Eu faço os cortes. Aqui é o banheiro da outra suíte, ó. Aqui a gente já pôs as nossas coisinhas. Tá? Aqui é o chuveiro. E aí, sabe como é que é, né? Então, eu gosto de fazer porque a gente aprende. É bom a gente aprender coisas novas. E aqui, ó. Aqui é o outro quarto. Aqui é a outra caminha. Então, é isso, gente. Olha. Por enquanto, esse vai ser o vídeo da vinda pra São Paulo com a Airbnb. A gente vai ficar aqui esses dias dessas fériasinhas, né? E lá ou a minha casa lá tá em reforma. Então, aí nós vamos ficar por aqui. E aí, depois eu mostro até um pedacinho da formatura do meu filho pra vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Até o próximo. Fiquem em paz e se cuidem. Tchau, tchau.